Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires, diretamente de Santa Terezinha de Itaipu. Nós estamos com o doutor Flávio Siqueira, na empresa Nutri Ervas Produtos Naturais. E eu estou aqui hoje porque nós vamos falar de um produto maravilhoso que chegou na empresa dele, que é a Natural Series. Este produto é maravilhoso, é um complemento aí para a sua saúde. Mas ele já vai falar para vocês. O doutor Flávio Siqueira, ele é farmacêutico, bioquímico e fitoterapeuta. E ele tem uma loja, eu falei para ele que eu amo entrar aqui. É o cheirinho, o perfume das ervas, produtos naturais que ele vende aqui. Ele vende muitas coisas aqui. É uma empresa muito bem montada. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires. Queria agradecer a oportunidade aí de falar um pouco da minha loja, dessa nova parceria que nós estamos tendo com a suplementação aí de qualidade da Natural Series. E é verdade. E a Natural Series veio para Santa Terezinha de Itaipu para ficar. Isso, veio para ficar. É assim, eu conheço o proprietário, o Cristiano e a Vanessa, são farmacêuticos realmente comprometidos. E tive a oportunidade de conhecer a indústria lá e vi que eles estão participando de todo o processo, desde adquirir a matéria-prima, da qualificação, todos os controles de qualidade. Então são profissionais realmente comprometidos com aquilo que fazem. E eu procuro parcerias assim, como tem o atendimento aqui, para dar o resultado eficaz para os pacientes, para os clientes. Verdade. Agora você viu, só que é orgulho para nós. Natural Series. Indústria é de Moarama. Sim, sim. Minha cidade natal, né? É. Sou de lá. É verdade. Agora, a Natural Series, que está aqui, para vocês estarem acompanhando, essa imagem maravilhosa, esse produto maravilhoso. O pessoal aqui em Santa Terezinha já começou a adquirir o produto e a gostar. A indústria, eles pensaram em tudo. Tem o Saborese. Explica um pouquinho como que as pessoas devem usar o Natural Series e Saborese. Isso. É como você disse aí, todo o suplemento da Natural Series, tanto o colágeno, o BCA, a creatina, todo o whey, todos eles vão vir totalmente puro, 100% puro, né? Onde o cliente vai usar o suplemento, vai ter a quantidade exata, só que devido ao sabor, as pessoas pensam assim, mas como vai ficar? E a Natural Series pensou nisso também, né? É desenvolver o Saborese. São sachês, né? Com os sabores ali que você vai adicionar no suplemento na hora do preparo. Podendo assim ter vários sabores, né? Doses diferentes, né? Não ficando aquele sabor assim, o residual de açúcar, porque é adoçado com estévia, não tem corante, não tem conservante, não tem aromatizante, né? Então, assim, vai ter um produto de qualidade que a pessoa vai conseguir consumir diariamente sem ter aquela enjoada suplementação, né? Verdade. O dia que o Cristiano, nós fomos pra cozinha no programa da Tamires, e ele fez pra mim e saborizou. Gente! É muito bom. É muito bom. Se você, que está em casa, nos assistindo agora, e principalmente o doutor Flávio, que lida com todas as pessoas, não só aqui de Santa Terezinha, você é a região toda, Paraguai e tudo, né? Tem alguém acamado, você que gosta de academia, as crianças que geralmente não se alimentam bem. Isso mesmo. Então, quer dizer, não ingeriu nem vitaminas, nem proteínas o suficiente. A Natural Ceres acrescenta tudo. Isso. Ela veio pra fazer a diferença. Isso. E hoje é uma grande variedade de produtos que eles vão ter. Inclusive, você falou das vitaminas, ômega 3 deles, né? São todos em soft capsulas, que vai facilitar a absorção 100% desse produto, né? Inclusive, meu filho, ele toma o leite com o Saborize, que daí não tem aquela do alchocolatado, aquela grande quantidade de açúcar, né? Não vai açúcar. É verdade, sim, porque já vem adoçado, né? Saborizar uma água, às vezes, vejo as pessoas aí dificuldade de tomar água, falam assim, ó, não sou muito de tomar água. Pra saborizar, não vai ter açúcar, não vai ter conservante, só vai dar aquele sabor gostoso, né? A pessoa vai conseguir ingerir uma grande quantidade de água por dia, né? Verdade. Agora, doutor Flávio, as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Que já te conhece, ou que não conhece, você está com os produtos na loja da NaturalSeries. Que convite você tem pra fazer para essas pessoas? Então, como você disse no começo, hoje, assim, a NaturalSeries pensou tão bem nisso, porque ela percebeu a procura das pessoas com suplementação de qualidade, né? Não somente atletas, né? Pessoas que praticam atividade física intensa. Sim, todos, é geral. Porque nós tivemos, após a pandemia, as pessoas que ficaram internadas por um período, passado, teve sarcopenia, que é a perda de massa generalizada, com muita fraqueza, né? Deficiência de algumas vitaminas. E com a NaturalSeries, você pode incluir uma suplementação de qualidade, né? Como dissemos, o saborismo vai ajudar muito, porque a pessoa não vai enjoar, fala assim, ó, não aguento tomar suplemento por um período, é determinado sabor. Então, vai ter isso, né? Com a NaturalSeries, você vai conseguir suplementar toda, tanto criança e idoso, pessoas que estão fazendo atividade física, que não estão, né? Uma suplementação de qualidade, né? É isso aí, gente. Venham conhecer, aqui na empresa, né, do Dr. Flávio Siqueira, Nutriere, os produtos naturais, uma loja muito bem montada, esperando por vocês. Aqui vocês vão encontrar muitos produtos. Vamos falar um pouquinho da fitoterapia, que você trabalha muito, e que muitas pessoas vêm consultar com você, por motivo do teu trabalho também. Isso, isso. Então, como você falou no começo, também, eu sou farmacêutico já há 25 anos, né? Aí eu fiz uma especialização em fitoterapia clínica. Eu sou bioquímico também, né? E daí sempre atendi o pessoal, assim, fazendo indicações, né? Aí eu montei o meu consultório aqui, tudo legalizado de acordo com o que o meu conselho pode, né? Eu tenho o meu consultório aqui na loja, né? Como farmacêutico clínico e fitoterapeuta. E aliado a isso, tratando com a fitoterapia, eu tenho dois exames que eu realizo aqui. Tem o exame de bioimpedância, né? Que é realizado por nutricionistas, por educadores físicos, que vai avaliar a composição corporal. E um dos principais, hoje em dia, é a gordura visceral, né? Que está desenvolvendo hoje muita gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? Aí um outro exame que eu faço é a biorressonância. É um aparelho que ele vai fazer um mapeamento, né? Onde vai ver a parte de vitaminas, minerais, o teu grau de gordura no fígado, né? É bem completo. E diante do resultado, né? Que eu vou direcionar o tratamento através dos fitoterápicos, né? As pessoas também confundem fitoterápico com planta medicinal, né? Planta medicinal é um chá que você prepara. Vamos dar um exemplo, fazer um chá de espinheira santa. Ali é um chá dessa espinheira santa, é retirado os princípios ativos, onde vão produzir os medicamentos, né? Que daí, assim, tendo todos os seus estudos, sua comprovação científica, para se tornar um fitoterápico, né? Exatamente. Agora, quantas pessoas te procuram? Elas te procuram, mas por quê? Então, hoje são variadas as causas. Hoje é depressão, ansiedade, né? Ganho de massa muscular. Pessoas, assim, idosos. Eu tenho muito, assim, vamos dizer, 60% dos meus pacientes são 50 anos para cima, por em que pareça. Por quê? Pessoas que querem, realmente, qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque, assim, hoje em dia, o meu diferencial, assim, eu trato várias doenças ali, mas o principal, também, é promover saúde. É ir na causa, não só no sintoma. Porque, assim, o sintoma, você trata, ela vai tomar determinado medicamento por tanto período ou uso contínuo. E não precisa disso, né? A não ser que seja um diabético, né? Alguma pessoa tem um problema cardíaco, foi no seu médico, o médico indica o período prolongado, tudo bem. Mas tem determinadas situações que não precisa tomar por um longo período. E hoje, o que tem acontecido muito é a parte de ansiedade, insônia, diabetes. Então, são as mais variadas doenças, né? E, assim, sempre que eu agendo a consulta, eu peço para o paciente trazer os exames, né? E as medicações que estão tomando, né? Para me fazer englobar certinho, para ver. E se ele não fez os exames, você vai pedir? Eu solicito os exames, como eu sou bioquímico também, né? Como você é doutor, também, você tem essa sua formação, você pode pedir todos os exames. E eu sou bioquímico também, né? Trabalhei muitos anos em laboratório também, né? Daí, assim, eu posso avaliar, né? Mas, assim, vou até onde o meu conselho compete, né? Se não é para mim, eu encaminho para um médico, como eu já fiz, encaminhar para outros médicos. Falaram, vou até onde eu posso, né? Exatamente. O pós-Covid, muitas pessoas depressivas. Essas, ansiosas, elas te procuram? Muitos, muitos. Tenho muitos pacientes aí que eu estou tratando no pós-Covid. Desde uma suplementação, uma disbiose intestinal, que é a regular flora intestinal, que é extremamente importante. Porque hoje, também, não tem como você tratar uma pessoa com ansiedade, insônia, depressão, se você não tratar o intestino. Porque hoje tem 90%, 80%, 90% da serotonina que nós formos produzir é no intestino. E isso que desencadeia a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, tem que ser um conjunto, tem que englobar, né? Daí, assim, a minha consulta geralmente dura uma hora, uma hora e meia, né? Que eu peço, assim, eu faço os dois exames, a gente conversa bastante com o paciente, vou ver toda a parte clínica, sintomatologia deles, né? Aí, assim, se não tiver os exames, como você comentou, eu solicito. Se tiver, eu já dou uma olhada em exames recentes, né? Mas, assim, daí, pra fechar, um tratamento de acordo, com o tempo certo, a medicação certa e a dosagem certa, né? Verdade. E sempre trabalhando com produtos naturais. Isso. Eu sempre falo, doutor Flávio, que o produto natural trata o problema da saúde pela raiz. Eu acompanhei os vídeos seus, doutor Flávio, onde você ensina a fazer até o inchaço. Vamos colocar o chá de hibisco. De que forma eu poderia fazer um chá de hibisco? Isso. Que é tão usado, né? Exato. Isso, boa pergunta, porque eu observei depois que eu montei a loja aqui, e por incrível que pareça, o pessoal de idade fazia um chá errado. Porque, assim, tem a infusão e tem a decocção. Vamos dar um exemplo. Infusão, eu vou pegar folhas, flores e aqueles bem rasuradinhos. Por exemplo, vou colocar uma determinada quantidade da planta lá, uma colher, uma colher e meia, uma dosagem. Vou ferver a água, agora que ela começar a borbulhar, colocar sobre a planta e abafar e coar. Tem gente que deixa a planta o dia inteiro ou ferve muito. O fato de você ferver muito, você vai acabar perdendo o princípio ativo da planta. Ou liberando substâncias tóxicas. Agora, quando é casca, raiz, aí sim você vai ferver. E eu observei aqui que as pessoas misturam tudo e juntam, e ferve, e ferve um monte. O hibispo é um que ele não precisa nem ferver por muito tempo. Você colocando ele na água gelada, você pode ver que ele já vai liberar o princípio ativo ali, né? E a quantidade também. Aqui eu observei também que o pessoal faz muito assim, é... Eu tomo chá por água. Tomo o dia inteiro. E não, tá errado. Água é água. Chá é chá. Tem que saber. A partir do momento que você quer um efeito terapêutico pra um chá, você tem que tomar ele como medicamento. Um exemplo, a Espinheira Santa, que é um dos mais usados. Gastrite, azia, queimação. Acontece, tem muitos... Aqui na nossa região, o pessoal, aí eu tenho em casa. Cata a folha verde, vai lá, maceta e faz. Tá errado. Tem que secar a sombra durante 40 dias. E aqui na nossa região, assim como tem muita agricultura, às vezes, contaminação de um agrotóxico, alguma coisa, né? Por isso tem. Os meus produtos aqui são todos que vêm com laudo. Inclusive, vem pessoas, ó, eu tenho inspiração, você não quer comprar? Falo, não. Como eu sou farmacêutico, que tô igual como a Natural Ceres, eu faço a qualificação dos meus fornecedores. Né? Na época da chia, nossa, a gente vende bolsas de chia. Eu falo, não. Eu tenho que ser produto com laudo e com qualidade. Eu vou vender isso, pessoal. É pra saúde. Sim, né? Então, hoje é extremamente importante hoje. E as pessoas falam, não, porque é chá, não tem problema. Tem sim, tem pessoas que eu tenho pacientes ali tomando grande quantidade de chá verde, problema renal. Dá uma dor, tem que falar, eu tomo chá verde, fez muito concentrado, misturou muito chás, né? Não pode, então, assim, tem que ter. A intenção é fazer agora futuramente também alguns vídeos específicos de cada chá, assim, né? Pra meus pacientes, pros clientes nutriervas, né? É verdade. Eu vou te fazer uma pergunta, porque essa pergunta veio pra mim. Quando eu sabia que eu vinha até você, pra empresa que você tem, a dona Ana pergunta o seguinte. Ela ganhou da vizinha dela batatinhas do açafrão da terra, né? Sim. Natural mesmo. Sim. Só que anteriormente ela já tinha ganhado uma que era bem amarela. Daí ela perguntou, agora eu ganhei uma que ela é meio esbranquiçada. É o mesmo poder ou foi colhido antes do tempo? Exatamente. Outra coisa extremamente importante é isso. É a época de coleta, o tempo de plantio, a região onde é plantado, o solo, se o solo é rico. Então ali eu acho que foi colhido... Se for fazer, por exemplo, se for pegar esse açafrão e passar por um processo industrializado, tirar o cúrcuma que é retirado do açafrão, vai tirar uma quantidade, mas não vai tirar uma quantidade como tirar no outro que é mais encorpado, mais colorido ali. Mas que vai ter o princípio ativo e tem, pode ter numa menor quantidade, mas tem, né? Mas tem. Tem, tem. E também tem que saber tomar. Exatamente. Eu tenho, tá? Porque eu costumo tomar, eu já te falei, né? Sim, sim. Eu tomo um bom copo pela manhã, né? Isso é... E coloco no copo e coloco água quente em cima e abafo, né? Sim, ótimo. É assim que eu faço. Eu não gosto de ficar cozinhando o chá de fara. É cozinhar mesmo, né? Porque você coloca pra ferver e esquece. Isso. E deixa dois dias todas as ervas na água e fica tomando. Isso também não pode. Além de perder o princípio ativo, pode acabar liberando substância tóxica. Então, o que recado você deixaria aí pro pessoal que está nos acompanhando a respeito do nosso famoso Natural Ceres? Gente, Natural Ceres é maravilhoso. Vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem ainda, nunca vi o falo. Vem aqui na empresa, se você é de Santa Terezinha, do Itaipu, vem aqui na empresa Nutriervas, aqui com o doutor Flávio e passa a conhecer, conversa com ele a respeito do assunto. Para pra pensar num produto gostoso, saboroso, qualidade de vida, mas com sabor. Isso mesmo. Natural Ceres, como eu disse, eles pensaram em tudo. A parte da qualidade, da concentração, do efeito, né? Da pessoal tomar com qualidade, conseguir tomar por um período mais prolongado, né? O que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa? Gostaria de agradecer mais uma vez você pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? E dizer que estou à disposição aqui na Nutriervas, com qualquer dúvida. Porque hoje é muito comum, hoje tá acesso fácil, né? Às informações. Então, assim, procurar pessoas de qualidade, né? Pessoas que saibam o que tá falando, né? E pra fazer um tratamento profissional legalmente habilitado, né? Que vai te indicar o tratamento correto, pelo período correto e a dosagem correta. Você encontra aqui na Nutriervas, produtos naturais, né? E sempre vamos estar com a qualidade Natural Ceres ali. Com certeza. Mas eu gostaria que você deixasse algum contato. Tá com o Dr. Flávio Siqueira, fitoterapeuta. Tanto o Instagram, como o canal no YouTube, né? E daí o número do telefone é 4599154890. Ou estou todo o período aqui na Nutriervas também. Exatamente. De segunda a sábado... De segunda a sábado. Até o meio-dia. Até o meio-dia. A Nutriervas, ela é bem fácil de encontrar, né? É bem no centro de Santa Terezinha e fica na esquina. Isso. Próxima prefeitura aqui na rua João XXIII, próxima prefeitura. Não tem. Bacana. Muito obrigada, doutor. E espero que seja, quem sabe, a primeira de muitas. Sim, com certeza. E levando informações para o pessoal de casa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um prazer muito grande te conhecer. E o gostoso é falar também da nossa Natural Séries. Gente, lembrando vocês mais uma vez. Ele tem o canal no YouTube, mas o programa da Tamires também tem o canal no YouTube. É isso. Entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Lá vocês vão encontrar quase 3 mil vídeos, né? Que nós fizemos, tanto de entrevistas importantes, quanto esta que nós estamos fazendo aqui agora com o doutor Flávio Siqueira. Até uma próxima, doutor. Até mais. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais novidades e muito mais informação. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara, três ovos ligeiramente batidos, meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio, uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho. Duas colheres de açúcar que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca. Duas colheres de amido de milho. Cem gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar que vai na cobertura também. Uma colher de margarina sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca então com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia, uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui. E daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos. E a farinha de trigo. E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto. E o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E aí? E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui num farelinho. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho. Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Deixa eu mostrar. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se.